Ó, vou lavar a louça pro C agora, viu? Acho que é o mínimo que eu posso fazer. É, isso é. É o mínimo, lavar a loucinha da baguncinha que você pediu pra fazer aqui, né, vó? Eu pedi. Ô, senhor Anés! Ô, senhor Anés! Tudo bem? Como é que o senhor está? Ah? Como é que o senhor está? Não sei o que você tá falando. Você tá bem? Eu tô, tá bom. Eu tô escutando um chiado no seu peito, um chiado no seu. Eu não aqui não. Tá? Você tá com problema no pulmão. Vamos lá no médico ver isso agora. Vamos amanhã depois do almoço e eu vou. Agora, vó? Não. Vamos lá comigo na farmácia? Você tá ficando maluco da cabeça, pô? Não vai, vó não, vai me preocupar. Ah, gente, eu não sei o que eu faço com meu avô. Mas tá bom, pessoal. Pãozinho crescendo, nós já vamos pôr aqui passar, entendeu? Entendeu?